Alô nação rubro-negra, isso é Flamengo, vem comigo assim, vem Em dezembro de 81, botou ingleses na roda 3x0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora seu povo, vende o mundo de novo Dale, 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 membro, pra cima deles Flamengo 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 Em dezembro de 81, botou ingleses na roda 3x0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial E agora seu povo, vende o mundo de novo Dale, 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 membro, pra cima deles Flamengo 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 Amém.